Flávia Alessandra, foto, reprodução. Nesta sábado, 21, Flávia Alessandra publicou uma foto em seu Instagram, e arrancou suspiros e elogios dos seguidores. Tiziane Pinheiro entrega o que César tralhe faz para ela todo dia antes de sair de casa. A foto foi clicada pelo marido, Otaviano Costa, bom dia, sabadão, pelos olhos do meu amor, escreveu elas, jojo todinho. Solta o verbo e manda recado para quem a chama de gorda na foto, a atriz está nos seus 43 anos, aparece bem sensual de costas em uma varanda na beira de uma praia, usando um maior fio dental. Os seguidores elogiaram a gata, após promover festa, Neymar assiste partida de futebol com o filho Davi Luca, ela e muito gata e tudo que bonito e para ser mostrado linda e o marido que ela tem sabe valorizar a beleza dela linda muito gata casal nota mil, que saúde. Com todo respeito, tchau, indo ali malhar um pouquinho, vou usar essa foto de inspiração antes de ir para a academia, escreveram alguns internautas, Milton Cunha surpreende e fala de política. Próximo presidente tem que vir já está piando a cara da nação, Flávia Alessandra curte dia de piscina, foto, reprodução, confira, Otaviano Costa passa Photoshop na barriga da esposa Otaviano Costa. Acabou passando por um perrengue nas redes sociais esta semana, isso porque o rapaz postou uma foto de sua esposa, Flávia Alessandra, na noite desta última quarta, 10 de julho. Mas teve que apagar logo em seguida, o motivo, a barriguinha saliente da loira acabou chamando a atenção, mais tarde, o ex-apresentador do vídeo show postou a imagem novamente, porém, desta vez, com a barriga editada após uma edição feita no Photoshop, o fato, é claro, acabou chamando a atenção dos internautas que não perdoam, Muitos notaram a mudança na barriga de Flávia e comentaram a situação, com ou sem Photoshop e a Flávia é linda, elogiou uma usuária da rede social, tratou a foto, risos, ficou feio, opinou outro, já uma terceira. Apontou, nem precisa dar de Photoshop nela, na foto original, já mostrava a beleza, pra que fazer isso, am, era melhor ter deixado a de antes, contou, a artista também compartilhou. O registro em sua conta no Instagram, no antes e depois, é possível notar que é a famosa que diminuir o tamanho de sua barriga, siga o TVFOCO no Instagram e, fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.